E aí Banga, banga, banga This is by far the best shorty in the game right now Banga, banga Banga, banga Come on, come on, come on Come on, come on, come on How is he doing this? Ok I don't want to end now O que é isso? E aí E aí E aí E aí Vai, 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 quebra, quebra, vai Vai, 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 vai Every time my bird flies, I will make his noise, okay? Oh my god Oh my god I will shoot Nice Nice da janela O que é isso? 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 O que é isso?